Olha, bandidos invadiram uma cooperativa agrícola de Iracemápolis. Eles cortaram a energia para furtar produtos e deixaram metade do município sem eletricidade. Dois suspeitos foram detidos. Foi abrindo esse buraco na parede durante a madrugada desta sexta-feira que os criminosos invadiram a Copla Cana, a cooperativa de plantadores de cana em Iracemápolis. O alvo da quadrilha eram os defensivos agrícolas armazenados ali. Estimados em 2 milhões de reais. Guarda Municipal e Polícia Militar começaram a suspeitar que algo de errado estava acontecendo em Iracemápolis quando metade da cidade ficou sem energia elétrica. Em contato com a concessionária, eles foram informados de que o desligamento tinha sido proposital, já que não chovia na cidade. Dois suspeitos de 33 e 34 anos foram presos. No carro em que eles estavam, a polícia encontrou drones que teriam sido utilizados na ação. Um deles confessou que a dupla estava na cidade para o furto na cooperativa. A Copla Cana informou que nada foi levado do local. Com a queda de energia, o alarme e a câmera de segurança da empresa não funcionavam no momento do crime. A polícia tenta identificar outros envolvidos na ação que conseguiram fugir. Os presos foram levados ao plantão de Limeira e vão responder por tentativa de furto e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.